Não diga nada, Clayton. Claro que não. Você cuida da sua própria vida. Você me disse uma vez, agora que eu estou livre, que eu tenho o direito de errar. E tem realmente. Mas eu imagino. Será que o Cliff sabe que ele é seu meio de se vingar do JR? Normal que o Ecliffe. Eu acho que ver o Cliff pela razão errada é tão ruim para você quanto se envolver com o JR de novo. Agora para o seu próprio bem, pense sobre esse relacionamento antes que se aprofunde demais. Clayton, eu não quero mais falar sobre isso. Não podemos sair daqui e ir a algum lugar? Claro. Há um antiquário. Que tal lhe parece? Eu adoraria. Eu vou mudar de roupa. Clayton. Obrigada.